Olá pessoal, vamos para mais uma geleia? Então vamos lá. Hoje a geleia é de ameixa. Aqui eu tenho ameixa, mas essa no caso eu não usei porque já tinha demais. Deu 2,4 kg de ameixa. Agora aqui eu coloquei um pouco de água, que ela vai ferver, daí ela vai soltar mais água ainda. Aí eu vou deixar ela cozinhar. Quando ela estiver bem molinha, daí eu vou pegar o mix, vou bater um pouco, porque eu deixei grandona, mas aí está muito grande. Então, aí depois eu pego o mix, terturo um pouco, e daí eu vou adicionar o açúcar. O açúcar, eu tenho 1 kg aqui, mas aí eu vou colocar e vou ver, porque a ameixa ela está doce, mas vai numa dessa, não chega, daí eu coloco mais. Mas se chegar, eu vou deixar nesse 1 kg. Eu descasquei elas, eu tirei a semente e tirei também um pouco daquela pelezinha aqui, ó. Eu tirei elas todas, descasquei. Eu não filmei descascando porque... Todo mundo sabe como é que descascar uma ameixa, né? Então, essa parte de descascar eu pulei. Daí está aqui, já descascada, né? E aqui está o que sobrou, né? Então, bora lá, vamos ver como é que vai ficar. Então, vamos para o vídeo. Vamos lá, vamos deixar a cozinha agora. Depois eu volto. Ó, pessoal, já está fervendo, né? Já está fervendo, até abaixei agora um pouco, né? Não dá um barulho. Aí agora, ó, pode ver que já está ficando mais clara, né? Porque antes ela estava mais escura, né? Conforme vai fervendo, depois com açúcar também, a mesma coisa, né? Aí agora eu vou deixar cozinhar bem, para depois eu botar o mix para triturar. Aí um pouco eu vou deixar, né? Que eu gosto, né? Como eu já falei, de pedacinhos, né? Mas como eles estão, deixei bem grandão, aí depois eu vou triturar. E aqui, os vidros já estão fervendo. Eu queria mostrar para vocês também que eu fiz cachaça. Apesar que aqui ele está com vodka, né? Eu botei ameixa com vodka. E aqui eu vou colocar, vou fazer, né? Semente da ameixa com velho barreiro. Fazer um licorzinho de ameixa. Muito gostoso. Vamos lá, mais um pouco aqui com a minha ameixa. Bem, pessoal, está cozinhando agora, vai fazer 25 minutos, né? Aí agora eu vou desligar, vou pegar o mix, vou triturar e depois eu volto. E tem mais uma coisa que eu acabei me esquecendo de falar. Um limão. O suco de um limão também vai, tá? Então, depois eu volto. Valeu! Bom, pessoal, ó, eu já botei, né? Já bati um pouco, né? Um pouco eu deixei. Como eu sempre falo, que eu gosto de pedaço de fruta junto, né? Então, ó, bati um pouco. Espremi o limão, botei o limão. E botei um pouco do açúcar, ó. O açúcar eu já coloquei um pouco. Daí agora eu vou deixar cozinhar, né? Vai demorar muito até essa água toda sair. Vai demorar muito tempo, né? Aí, então, eu vou ir filmando. Aqui, ó. Muito, então, tá respingando bastante, ó. Já passei o mix, né? Já triturei um pouco, um pouco eu deixei. Porque eu gosto de pedaço de fruta na geleia. A geleia também tem que ter uns pedacinhos de fruta, então. Tá aí, ó. Vamos lá. Mais um pouco. Bom, pessoal, ó. Eu não vou precisar mais do resto do meu açúcar, ó. Porque a minha ameixa era bem doce. Então, pra mim, aqui, pra minha ameixa, eu não vou mais precisar. Então, cada um, em casa, experimenta. Ver se ficou bom, se tá doce, que chega. Se não tá, coloca mais um pouco. Mas, pra mim, aqui, não vai mais precisar. Ó, já secou bastante, né? Ó, já tá bem mais seca. A água já secou bastante, né? Então, daqui a pouco, vai tá pronto. Vamos lá, mais um pouquinho. Bem, ó. Já coloquei a semente da ameixa. A ameixa com um pouquinho de ameixa, né? Tá, eu coloquei meu velho barreiro aqui, né? E ali tá a minha vodka. Agora, eu vou deixar curtir. Quando eu tiver bem curtido, eu vou voltar. Vou fazer uma calda de açúcar com um pouquinho de água. E vou misturar junto na ameixa. Aí, depois eu volto mostrando pra vocês como é que eu faço o final, tá bom? Ó, pessoal. A minha geleia já tá no fogo. Uma hora e dez minutos, ó. Como é que já tá? Bem grossinho. Já tá uma hora e dez minutos. Daqui a pouco, vai tá no ponto. Porque, ó. Não tá borbulhando mais muita coisa, ó. Daqui a pouco, vai tá no ponto, já. Vamos ver quantos vidros vai dar, né, hein? Aí, depois eu vou fazer o teste. Daqui a pouco, vai tá pronto. Olha só. Que linda, maravilhosa, cheirosa. Acendeu bastante. Vai dar bastante. Sempre mexendo, né? Que agora tá mais grosso, né? Então, sempre mexendo pra não grudar no fundo. Pra não queimar, né? Ó, os pedacinhos grandes lá que eu deixei, ó. Tomar. Bem, pessoal. A minha geleia tá uma hora e vinte minutos no fogo, ó. Eu já fiz várias vezes o teste, né? Eu vou fazendo de vez em quando, né? E agora, olha aí, ó. Ela não tá mais escorrendo, ó. O prato tá virado e ela tá bem firmezinha, né? Então, quer dizer que quando ela tiver fria, ela vai ficar mais durinha ainda. Então, quer dizer que o ponto é esse, ó. Ela tá escorrendo bem devagar, ó. Então, quer dizer que agora o ponto dela tá bom. Então, eu vou encher meus vidros e depois eu volto mostrando pra vocês quantos vidros deu. Espero que vocês adorem essa geleia, porque eu gosto. Gosto muito. Na verdade, eu gosto de todas elas, né? Que eu faço, né? Por isso que eu já tô cuidando do meu açúcar, que tá aumentando novamente. Porque quando eu faço, eu gosto de comer, comer, comer. Então, daí meu açúcar aumenta um pouquinho. Valeu, mas depois eu volto mostrando quantos vidros deu. Até depois. Bem, pessoal, a minha geleia rendeu. Três vidros de conselha. E esse potezinho aqui. Deu. Esses três vidros e esse potezinho. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deixem o seu like. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo. E como eu falei, mais pra frente eu vou mostrar. Que agora eu vou deixar curtir, né? As minhas ameixas eu vou deixar curtir. E daí eu volto fazendo a calda. Colocando dentro do litro da cachaça. Eu deixo mais uns dias. Depois eu pego. Colo elas. Mas aí eu volto mostrando pra vocês. Valeu. Um abraço. Fique com Deus. E até mais outro vídeo. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.